Há data da semana passada, cerca de 4 mil clientes que foram incluídos no Pari. Destes clientes, há muitos clientes em que as propostas estão na mão dos clientes e que os clientes também têm que estar de acordo com aquilo que o banco apresentou. Portanto, eu não quero dizer se é muita gente ou muito pouca gente, quero dizer que há de facto, e comecei por dizer, portugueses que têm dificuldades e que podem contar com o BCP para encontrar as soluções, sempre tendo presente, e também já o referi, que só devem fazer uma reestruturação quando é mesmo precisa essa reestruturação. Mas há, infelizmente, há pessoas que precisam e essas que precisam, havendo solução, cá estará o BCP para encontrar a solução. Eu não diria que há uma fuga para certificados da forro, acho que há um conjunto de clientes que passaram também a considerar nas suas opções de investimento alocar parte do seu património a certificados de a forro. É um processo normal, natural, que vemos com tranquilidade e o banco vai continuar a procurar manter a maior parte dos recursos dos seus clientes com os produtos do banco, na convicção que esses produtos são os produtos mais adequados para o cliente, mas vemos com naturalidade que um ou outro cliente, com determinadas poupanças, possa ter também certificados da forro. Portanto, não entro numa lógica que não devia haver, ou devia haver, devia haver mais ou não devia haver mais. Numa situação, o que liga é, numa situação em que os rastros de transformação do banco estivessem mais elevados, ou seja, se houvesse maior oportunidades para a concessão de crédito de qualidade, era muito importante para a economia como um todo e não para o banco que esses rastros estivessem no sistema financeiro, ou que esses rastros estivessem no sistema financeiro, porque permite gerar maior capacidade de apoio dos bancos à economia. Portanto, isto é muito importante e há estudos, aliás, que defenham essa demonstração de países em que há uma maior concentração de depósitos em títulos de dívida emitidos pelos próprios governos, outros em que têm maior concentração no sistema bancário e como o sistema bancário faz a transformação, é a sua atividade de transformar recursos em crédito, isto em circunstâncias normais é gerador de maior crescimento económico. Portanto, tem que haver, como em tudo, o adequado equilíbrio.